A gente espera receber nesse Natal cerca de 450 mil pessoas, assim como eles, muita gente deve passar o Natal aqui. No verão, esse número de pessoas deve ser ainda maior, são esperadas um milhão de pessoas aqui na beira da praia. E antes de encerrar, eu quero fazer um convite para a criançada que estiver aqui na praia. Ontem a gente falou sobre os cuidados para entrar no mar, aproveitar a praia com segurança. Hoje, a partir das 3 horas da tarde, na Guarita 72, tem um curso de guarda-vidas mirins. Então, todo mundo, as crianças que quiserem participar de 6 a 12 anos, é só chegar ali, fazer inscrição na hora, para poder, então, participar desse curso e aproveitar a praia aí numa boa. A gente vai seguir por aqui, eu já fui até convidada para um aniversário, então vou seguir por aqui. Beijo para vocês. Tu derrubou teu celular na areia. Tchau. 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 Tchau.